Sinto falta de sentir a tua falta Sinto falta da falta que me fazias Sinto falta das noites sem fim Conversas longas até amanhã Sinto falta de contar o desconhecido De ouvir teus dias de se enrolar Sinto falta ao teu lado me deitar Sentir tua presença mesmo sem falar Sinto falta de sentir minha falta Se chegava cedo ou na madrugada Ligavas pra eu ir devagar Esperavas a mensagem a confirmar Ficavas acordada até eu chegar Mesmo cansada não ias descansar Sinto falta dessa tua dedicação Tua presença em cada ocasião Sinto falta daquele riso perdido Das noites batendo papo sem parar Sinto falta do que éramos juntos Há tanto ainda pra lembrar Sinto falta de sentir minha falta Sinto falta de sentir minha falta Se chegava cedo ou na madrugada Ligavas pra eu ir devagar Esperavas a mensagem a confirmar Mas não fizeste um esforço pra ficar aqui Não fizeste um esforço para conseguir Agora fico aqui sozinho a pensar em ti A pensar em nós Não sei se faz sentido eu ficar assim Sentir a tua falta E tu, tu não estás aqui Sinto tanto a tua falta E tu não estás aqui Esperei a vida inteira Para te encontrar Agora que chegaste não queres ficar Se um dia procuras eu não estiver aqui É porque senti falta De gostar de mim Mas não me lembrou Obrigado.